A rotina de Jesus sempre foi ser conduzido pelo Pai dele. A gente tem que estar pronto e aberto para esse tipo de circunstância. Às vezes você está tão bitolado naquela rotina sua diária, você está tão bitolado naquilo que você planejou que deveria acontecer, você está tão bitolado naquilo que você gostaria de fazer, naquilo que você programou para você fazer, que você não abre possibilidades para Deus fazer nada através de você. Quem me entende? Gente, você está aprendendo o que aqui? Eu acho engraçado, algumas pessoas às vezes têm dificuldade de escutar o dizendo, gente, se você não tem com o que gastar o dinheiro, para que você quer dinheiro? Se você não tem com o que gastar todo o conhecimento que você herda aqui dentro, recebe aqui dentro do Pai, para que estar sentado aqui? Por isso a necessidade de você aprender a ser conduzido por Deus. Agora que você percebeu a questão de ser conduzido, você precisa abrir as possibilidades para que Ele possa conduzir você aonde Ele gostaria que você fosse. E na maioria das vezes Deus está trabalhando em uma situação difícil, porque a gente não dá possibilidade nenhuma para Ele. A gente está ocupado demais para ser conduzido por Deus. A gente está ocupado demais para que o Pai possa fazer alguma coisa através da gente. A gente está querendo descansar demais, dormir demais, trabalhar demais, comer demais, fazer qualquer coisa demais, ao ponto de Deus não poder fazer nada através da gente. Existem gritos e gritos de pessoas pedindo ajuda o tempo todo ao nosso redor. E o Pai está tentando suprir a necessidade dessas pessoas como um Pai de amor e Ele não está encontrando dentro da gente espaço para que isso aconteça. Nem espaço financeiro, nem espaço intelectual, nem espaço de ajuda, nem espaço de mãos de obra, nem espaço de qualquer coisa, gente. Legenda Adriana Zanotto